Olá pessoal, tudo bem com você? Tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos gerar tabelas para relatórios com o uso da função filtro, que também foi dúvida que o pessoal trouxe ao longo dessa semana. Já falei, tem um vídeo aí, dá uma clicadinha no link lá embaixo na descrição, dando uma orientação de como você poderia fazer o uso da função filtro. Vale lembrar que o uso da função filtro é exclusivo para o Office 365, tá bom? Então hoje a gente vai aprender como gerar tabelas para relatórios com o uso da função filtro. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tô com uma planilha aqui pessoal, que é a mesma que você viu aí ao longo dessa semana. A gente deixou até no canal do Theo para você fazer o download dela, né? Para você depois treinar à vontade aí os recursos que a gente está mostrando nessa semana. E hoje a gente vai aprender o uso da função filtro para gerar tabelas, e essas tabelas fazerem composições em seus relatórios. Além do que, tem uma super dica, isso mesmo, uma super dica em como você vai fazer o uso da função filtro para exibir as colunas que você deseja. Imagine que você quer usar a função filtro para fazer uma tabela exibindo o período e exibindo o faturamento líquido. Como que você faz isso? Assista esse vídeo, que eu vou mostrar ao longo dele todas essas dicas aí. Então vamos lá? Vou criar uma planilha nova, e nessa planilha nova a gente vai gerar as tabelas. Tudo bem? Então tem essa base de dados, e eu vou fazer uma tabela primeiramente só para você entender o uso da função filtro, gerando por unidade. Então olha só, vou colocar aqui, unidade, e aqui eu vou digitar a unidade, SP. Então aqui embaixo ele tem que me gerar a tabela, analisando esse conjunto de informação, correto? Então vamos lá, vou colocar igual filtro, abro parênteses, e vou selecionar a matriz da tabela. Tudo esse conjunto aqui, ok? Vamos selecionar aí, selecionados. Ponto e vírgula, o que eu quero analisar agora? Eu quero analisar esse cara aqui, a coluna C, que na coluna C nós temos a unidade. Se essa unidade for igual, vou lá na planilha 3, a SP, tudo bem? Vou fechar aqui, vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer, lançou todo mundo. Mas cadê o cabeçalho? O professor não colocou o cabeçalho, tá? Vamos pegar o cabeçalho aqui, vou copiar, CTRL-C, vou lá na planilha 3 e vou lançar aqui na parte superior. Olha só, você está vendo que eu fiz agora aqui uma tabela apenas dos valores de SP. Então, se eu mudar aqui para Rio de Janeiro, trouxe os valores do Rio de Janeiro. Se eu colocasse aqui, ó, Minas Gerais, trouxe os valores de Minas Gerais, fazendo a tabela que a gente precisa. Então, a função filtro, ela acaba filtrando os dados e jogando em uma área, fazendo esse despejo dos dados de acordo com o critério que você especificou, montando uma outra tabela. É assim que funciona. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, www.cursodexelonline.com. No nosso curso, aprendi isso e muito mais. E eu quero te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Excel, vale lembrar, semana de relatórios. Começa quando? Dia 14 de junho. Isso mesmo, bem no meio do mês vai começar aí a semana de relatórios. Então, fique ligado nos vídeos do canal, que a gente já está anunciando o evento, vai começar no dia 14. Você vai aprender a criar relatórios para o uso no Excel. Vamos lá. Então, eu coloquei um critério, ele monta assim. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, um critério. Agora, eu vou criar uma outra planilha, onde eu vou colocar dois critérios. Então, agora eu tenho que colocar aqui, por exemplo, unidade São Paulo. E vai ter o ano. Aí vai ter 2019. Tudo bem? Eu quero que ele me monte agora uma tabela com base nessas informações. Bom, vou pegar aqui, ó, a planilha 1, vou copiar esse cabeçalho. Dois critérios, vou jogar aqui embaixo. Vamos ajustar aqui um pouquinho, ó, a largura, ó. Ajustei a largura e aqui vai vir o uso da função filtro. Então, igual filtro. Abro parênteses. Qual que é a matriz? Planilha 1. Vamos selecionar a planilha 1? Olha lá, ó. Tá linda e maravilhosa. Ponto e vírgula. O que que eu vou fazer agora? O primeiro critério, ok, ó, ele tem que analisar aqui a nossa coluna de unidade. Essa unidade tem que ser igual a um dos critérios. Qual que é o critério? São Paulo. Se eu fechar aqui, ó, e der um Enter, trouxe todo mundo de São Paulo. Só que você vai ter que passar dois critérios. E aí a gente faz o uso, pessoal, da operação que vai, a operação boleana, olha só que bacana, né? Que vai analisar os critérios e trazer os valores, né, que são verdadeiros atendendo a essa condição. Então ele vai pegar, opa, esse é verdadeiro, aquele é verdadeiro. Então verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso, é falso. Falso com falso, é falso. Então ele vai analisar isso nas condições verdadeiras e falsas e trazer somente os valores que forem verdadeiros com base nesses critérios. Então aqui é o final, olha só. Eu coloquei um parêntese no primeiro critério, vou abrir um parêntese no segundo critério com o operador boleano da multiplicação que a gente vai fazer a comparação desses valores. Então vamos lá. O que que eu vou pegar agora? Vou lá na planilha 1, vou selecionar a coluna do ano, ó. Ó a coluna do ano aqui, ó. Todos os valores. E vou colocar igual, vou lá na planilha de dois critérios, ao valor de 2019. Vamos fechar, parênteses, fecho, parênteses e dou um enter. O que que ele fez? Trouxe somente os valores de 2019. 2020. Somente os valores de 2020. Minas Gerais. Somente os valores de Minas Gerais em 2020. Viu como que a gente faz? Então você vai fazer o uso desse operador boleano. Se a gente olhasse aqui a fórmula, né? Eu vou pegar aqui o formulas. Avaliar fórmula. Aqui no avaliar fórmula ele tá mostrando pra você, ó. Você vai filtrar aquela planilha naquele intervalo e vai verificar aqui, ó. Nesse segundo critério e intervalo. Vamos dar um avaliar, ó. Quais são os valores verdadeiros que atendem a Minas Gerais. Então, ó. Jogou, ó. Falso, 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 falso. Achou alguns verdadeiros ali no meio. Perfeito. Aí depois ele vai analisar quem? Ó o operador boleano aqui, ó. Da multiplicação. Que ele vai avaliar os outros valores que vão atender a condição do E5 até o E111. Vou dar um avaliar. Você vai ver aqui, ó. Ele analisou também, ó. Os valores aí, ó. Opa, vamos dar mais um avaliar. Pronto. Ó lá. Avaliou. Mais outro avaliar. Aí você vai ver que ele vai misturar um monte de verdadeiro com falso. Ó lá, ó. Quais são os valores verdadeiros e falsos? Nessa combinação que ele faz, dando o avaliar, somente vai retornar os valores verdadeiros. Ao dar o avaliar, repare que ele fez a operação, as conversões e logo em seguida trouxe o resultado. Aqui no caso ele vai exibir 50, que é o total que a gente tem aqui aplicado. Tá nessa célula, mas logo em seguida ele tem aqui a atribuição abaixo. Tudo bem? E aí depois você pode aqui fazer, né, ó. Validação de dados, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Guia dados. Validação de dados. Vou pegar aqui, ó. Lista. 2019 e 2020. Vou dar ok, ó. Prontinho. Então agora conforme eu escolho, ele automaticamente gera os dados da tabela. Aqui, a mesma coisa, ó. Vou fazer uma validação de dados. Vou utilizar a opção lista e vou pegar aqui, ó. Da planilha uns quatro primeiros itens, tá? Que a gente tem aqui a unidade, ó. São Paulo, Minas Gerais, que tá em ordem. Vou dar ok, ó. Só pra servir de exemplo pra você ver, ó. Que você poderia repensar essa usabilidade pra ele realizar a operação que você deseja. Bem bacana, não é? E aí, vamos agora para a dica bônus, que é aquele detalhe. Michel. Ele despeja a tabela inteira. Mas tem como eu montar a tabela do modo que eu preciso? Meu chefe pediu a tabela exibindo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Com o uso da função filtro. O período e a rentabilidade? Ou, por exemplo, o período e o faturamento bruto? Sim. Tem como fazer isso. Mas você vai perguntar, mas como que a gente faz? Vou te explicar aqui, ó. O seguinte. Eu vou pegar o período. Vou colar aqui. E o faturamento bruto nesse primeiro exemplo pra você entender. Tá? Então nós temos aqui, ó. Duas colunas. Ok? Que vai analisar esses critérios e trazer pra gente aqui. Então se eu colocar igual filtro. Tudo bem. Aí a nossa matriz de tabela, ela é inteira aqui. Ok, ó. Ponto e vírgula. Nessa matriz de tabela eu vou abrir chaves aqui, ó. Eu acho que é chaves. Esse ou é colchetes? Não lembro. Tá bom? Mas vamos lá. O que eu vou colocar agora aqui, ó. Aqui o ID é coluna 1. Eu quero que ela exiba? Não. Então vai ser 0. É a primeira coluna. E aí eu vou colocar essa barrinha, pessoal, que fica lá do lado do shift e do lado da letra Z. Eu vou criar uma matriz, ok? E essa matriz vai exibir os valores que eu quero. Então eu uso 0 e 1. 0, falso e 1 é o verdadeiro. Então quando for 1, vai exibir a coluna. Então a primeira coluna, vai exibir? Não. Segunda coluna, unidade, vai exibir? Não. Barrinha. Período, é a terceira coluna, vai exibir? Vai. Barrinha. Ano, vai exibir? Não. É 0. Barrinha. Quarta coluna, faturamento bruto, vai exibir? Quarta coluna, não. É a quinta coluna, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. E a quinta coluna, vai. 1. Barrinha. Marketing vai exibir? Não. Cuso vai exibir? Não. Rentabilidade, faturamento líquido vai exibir? Não. Rentabilidade vai exibir? Não. Fecho a chave ou colchetes, que me deu branco agora. Fecho o parênteses, dou um enter. Professor, ele jogou, jogou. Isso mesmo. Ele joga essa informação que eu pedi com análise nessa tabela. Aqui, ó, pra não ter a questão do cabeçalho, vamos colocar do B5, tá, ó? Desse intervalo abaixo, que ele faz o despejo pra gente. Se eu colocasse aqui, ó, 2019, olha só. Tô com a tabela de 2019 Santa Catarina e os valores aqui, ó. Se eu viesse agora aqui, por exemplo, ó, São Paulo. Lançou aqui os valores de São Paulo. Fazendo uma segunda tabela apenas com as colunas que eu preciso. Então, quando a gente lança isso daqui que você tá vendo, essas barrinhas, esses zeros de uns, é pra dizer, essa coluna exibe, essa não. Essa exibe, essa não. Essa exibe, essa não. Aqui, como eu peguei uma tabela filtrada, né, pessoal? Você vai pensar, puxa, mas dá pra fazer com... Passando o critério, sim. Dá pra passar o critério que você deseja e ele fazer uma única tabela. Você não faz a tabela da tabela da tabela. Você faz uma tabela só, do modo que você precisa. Entretanto, a gente vai mostrar pra você. Vamos lá, ó. Dá aqui, ó. Vamos colocar bônus. Ok? Então, a gente vai fazer uma tabela. Ok? Onde a gente vai ter tudo isso daqui? Não. Eu vou ter aqui, ó, apenas a unidade. Unidade? Hum... Não, vamos pegar o período. Vamos pegar o período. Unidade, período. E vai trazer pra gente a rentabilidade. Tudo bem? Então, vai ter o elemento unidade, período. E quero trazer a rentabilidade. Então, vou pegar essas duas. Seguro contra o rentabilidade, ó. Ctrl C. Vamos lá, ó. Vou lançar aqui embaixo. Tudo bem? E o nosso critério vai ser o quê, ó. Deixa eu pegar ali, ó. A de dois critérios. A gente copia esses daqui, ó. Ctrl C. E lança aqui, ó. Tá bom? Aí, conforme a gente escolhe, vai servir pra filtrar os dados aqui. Então, vamos lá. Se eu fazer o filtro, você já sabe. Vai lá na planilha. Seleciona ela inteira. Vamos selecionar aqui, ó. Dados selecionados. Ponto e vírgula. Você vai agora lá, ó. Pegar a região. Então, a região. Essa coluna aqui, correto? Você vai pegar ela bonitinha. E coloca lá, ó. Igual. Você vai lá, ó. Em bônus. Esse cara aqui. Tudo bem? Em seguida. O que você tem que fazer? Faltou aqui, né, ó. Parênteses. Vamos colocar o parênteses aqui, ó. Em seguida. Você coloca o operador boleando a multiplicação pra fazer a conversão desses valores em verdadeiros. E somente trazer o que for verdadeiro, tá? A gente vai pegar aqui, ó. A planilha. Vou pegar agora aqui o ano. Então, vou selecionar o ano. E colocar igual. Volto lá no bônus a esse valor aqui. Tudo bem? Se nós fizermos isso. Você já sabe. Ele lança assim. Mas agora que vai ter agora o pulo do gato. Você vai fazer filtro do filtro. Tudo isso foi a matriz que você lançou. Ao final, vou colocar ponto e vírgula. Abro parênteses. Vou fazer agora combinações de zeros e um. Tudo bem? O que é importante. Como eu estou fazendo em uma outra planilha. Talvez vai ficar um pouquinho difícil a visualização. Tá bom? Do que a gente quer. Mas olha só. Vou colocar aqui, ó. 1. Barra 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 1. Eu acho que deu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse não. Aqui. Vou fechar aqui. Fecho. Pronto. Você viu que lançou todo mundo, né? Por que que eu fiz isso? Pra gente ter aqui, ó. Pra ficar fácil também de você visualizar. As colunas originais. Então vou colocar aqui as colunas originais aqui, ó. Pra você saber. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, 6, 7, 8 e 9. Que coluna que você quer? Coluna 2. Tem que ser exibida? Tem. Então a coluna 1, então a coluna 1 é 0, ok? Período é a coluna 3. Então lá, 1 vai ficar exibindo. Essas demais, não. Então aqui é 0. Aqui é 0. Aqui é 0. Aqui é 0. E eu vou exibir a rentabilidade. Vou dar um Enter. Veja que nós temos a unidade, o período e a rentabilidade que o nosso chefe pediu. Pra fazer a composição visual da tabela. Se você não quisesse a unidade, o que você faria? Vem aqui, ó. Dá 0. Tudo bem, ó. Ficando desse modo. Aí o que você faz? Você pega essas duas, ó. Lança aqui. Vamos sobrescrever, porque não tem problema. Aí você vai ter, ó. A tua tabela sendo analisada. Essas informações não precisa. Que provavelmente você já entendeu o conceito. Vamos deslocar pra esquerda. Pronto. Pronto. E aí você tem agora a tua tabela interativa, ó. São Paulo. Aí nós temos a rentabilidade. Olha lá. Aí, ó. Ano 2019. Então eu consigo fazer o uso da função filtro para gerar a tabela do modo que eu preciso. O único detalhe é esse. Que você vai criar aqui, ó. Através de expressões zeros e uns, né. Uma matriz que vai exibir somente os valores que você quer. Então cada coluna vai ser, vai ter o seu respectivo número aqui na ordem, né. Uma, duas, três, quatro, cinco. O zero não exibe e o um exibe aquela coluna que você deseja. E aí fazendo o filtro do filtro, você consegue gerar essa tabela específica que você aí precisa no uso do Excel. Gostou dessas dicas? Vem aqui embaixo, comenta aí que hoje eu ensinei você como gerar tabelas com o uso da função filtro no Excel. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou. Mas lembre-se. Dia 14 de junho começa a semana de relatórios do canal Curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo? Vem na descrição. www.cursodexonline.com Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.